Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E vamos fazer simulado? Agora simulado com 10 questões de diferentes bancas sobre avaliação da aprendizagem, currículo, alfabetização, educação infantil. Então vamos fazer um simulado de conhecimentos pedagógicos para aprofundar nos nossos estudos e garantir a sua aprovação sem dúvida alguma. E é claro, eu não posso deixar de dizer que aqui nas descrições do vídeo nós temos vários cursos específicos que vai ajudar na sua aprovação. Tem curso de fundamentos da educação, curso de língua portuguesa específico para concurso, matemática e raciocínio lógico. E é claro, se você quer ter muito mais orientações de como estudar para concurso, este vídeo aqui embaixo é um vídeo em que eu reunir as melhores técnicas para estudar para concursos. Se você está chegando agora no canal, se inscreva e ative as notificações e compartilhe com seus amigos. É claro, afinal de contas, é a partir da sua interação em que eu continuo produzindo simulados para concursos. Então, vamos estudar. Bom, vamos começar aqui com uma questão de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, 2019, da Premier Concursos. De acordo com o Perrenot, competência é uma capacidade de agir em um determinado tipo de situação com base em conhecimentos. Bom, então nós temos aqui, eficazmente, com limites, e estabelecidos, adequadamente, com limites, constituídos, ineficazmente, com limites, constituídos, eficazmente, sem limitar-se, constituídos, ineficazmente, sem limitar-se, estabelecidos. Bom, então a gente precisa entender o que nós queremos aqui. E o que nós queremos é saber o conceito de competência. Competência nós vamos buscar em Perrenot. Bom, então, para Perrenot, competência é uma capacidade de agir de forma eficaz, adequada, ineficaz, eficaz ou ineficaz? Bom, não é ineficaz, né? Então, se não é ineficaz, eu já vou tirar essa e já vou tirar essa. Bom, se vocês tiverem dúvida, vamos para a próxima. Então, agir eficaz ou adequadamente em um determinado tipo de situação com base em conhecimentos, mas com limites ou sem se limitar aos conhecimentos? Então, nós já temos outra dica importante aqui. Ou é adequado, de forma adequada, com limites ao conhecimento. Então, é limitar competência? Se limita a conhecimentos? Não, não se limita só aos conhecimentos, de acordo com Perrenot. Então, não é com limites. Se não é com limites, então a gente elimina aqui, vai sobrar essas duas alternativas. Só a competência estabilizada quando a mobilização dos conhecimentos supera o tatear reflexivo ao alcance de cada um e aciona os esquemas, esquemas estabelecidos ou esquemas constituídos. Então, agora nós chegamos aqui na reta final. Nós sabemos que ela é eficaz, eficazmente. Não, ela não é com limites, não. Ela é sem limites. Não pode se limitar ao conteúdo. Então, vamos tirar ela daqui. Não vai se limitar ao conteúdo. Pronto, chegamos na alternativa correta. Então, de acordo com Perrenot, competência é a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação com base em conhecimentos. Mas, sem se limitar aos conhecimentos, a só os conhecimentos. A competência, ela está estabilizada, só existe, só há competência estabilizada quando a mobilização dos conhecimentos supera o tatear reflexivo ao alcance de cada um e aciona os esquemas constituídos. É a articulação de conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí eu tenho a competência. Portanto, alternativa D de dado. Vamos lá. Mais uma de Perrenot. Em seu livro Pedagogia Diferenciada, Perrenot trata da transferência do conhecimento. Analise os itens sobre este tema. A transferência do conhecimento é trabalhada quando são multiplicadas as tarefas, aplicando-se o aprendido em contextos variados. A transferência do conhecimento aprendido só se opera se o indivíduo foi preparado para fazer a transferência. A transferência da aprendizagem é um processo automático, não é necessário ter preocupação com ela. Então, assinale a alternativa correta em relação aos itens. Todos os itens estão certos? Apenas o item 2 está correto? Apenas os itens 1 e 2 estão corretos? Apenas os itens 1 e 3? Ou apenas 2 e 3? Então, vamos lá. Primeiro, a transferência de aprendizagem é um processo automático. Será que ele é automático? Não é necessário ter preocupação com ela? Sim, é extremamente necessário ter preocupação com ela. Então, a alternativa 3 está errada. A afirmativa 3 está errada. Então, nós descartamos a A, descartamos a D e descartamos a E. Agora, a transferência do conhecimento, ela é trabalhada quando são multiplicadas as tarefas aplicando-se o aprendido em contextos variados? O que é isso? Isso é reproduzir. Então, eu tenho uma fórmula e essa fórmula eu vou reproduzi-la de forma com que eu possa memorizar e aplicar. Por isso que essa afirmação está incorreta. A transferência do conhecimento aprendido só se opera se o indivíduo foi preparado para fazer a transferência. Então, essa preparação se dá através do tempo em que ele vai articular as suas competências para poder justamente fazer essa transferência desse conhecimento. Portanto, somente a alternativa, o item 2, que está correto. Terceira questão, também da Premier Concursos. De acordo com o Hernandes, a atividade docente envolve diferentes etapas que necessitam ser realizadas pelo professor. Dentre essas etapas, podem ser citadas. Então, assinale a alternativa, correta em relação aos itens acima. Bom, então o Hernandes, eu não sei exatamente de que livro que é, mas pode ser que seja do livro Pedagogia de Projetos. Esse livro é muito bom, um livro que eu já tive muito contato com ele. Ele vai falar basicamente sobre isso, sobre o planejamento das atividades do professor. Então, essas atividades que nós realizamos, o planejamento, ou seja, o planejar as nossas atividades, nós precisamos, sim, conhecer o contexto da instituição em que nós estamos, conhecer o contexto em que a comunidade se encontra, em que a escola se encontra, e as normas e os princípios dessa instituição. E isso é definido aonde? Isso é definido no projeto político-pedagógico da instituição. Nós também precisamos participar do planejamento da instituição. Lembre-se que o projeto político-pedagógico da instituição, ele é um instrumento democrático em que é preciso participar deste planejamento. Então, existe uma dialética entre esses itens aqui. Em terceiro lugar, elaborar o seu planejamento em consonância com o plano da instituição. Ora, se o projeto político-pedagógico, ele é um instrumento democrático, ele é um instrumento democrático, eu participei dessa construção, é óbvio que o meu planejamento tem que ser em consonância com o plano da instituição e desenvolver as suas aulas conforme o seu planejamento e as normas e os princípios institucionais. Ou seja, não adianta eu fazer tudo isso daqui, chegar aqui e fazer errado, fazer diferente do que está lá. Então, todos os itens estão corretos. Beleza? Fechou? Fácil essa, né? Agora vamos para uma de alfabetização. Paulo, aluno da primeira série, sabe escrever corretamente seu nome e as palavras papai e mamãe, em letra de imprensa maiúscula. Quando solicitado a escrever as palavras urso, menino e sapo, fez assim. O MOP, que é o urso, MOPB, que é menino e OMPB, que é o sapo. Analise a escrita de Paulo e assinale a alternativa que indica o nível da evolução da escrita dele, segundo Emília Ferreiro e Ana Teberoski, no livro Psicogênese da Língua Escrita. Muito bem. Então, o que nós temos? Nós vamos ter as fases, nós vamos ter as fases da escrita, dentro da psicogênese da língua escrita. E nós temos aqui os níveis, o nível 1 e o 2, eles são níveis pré-silábicos, certo? Depois nós temos o nível 3, o que é o nível silábico, o nível 4, que é o nível silábico alfabético. E aí, depois, dentro do nível silábico alfabético, o nível 5, que é o nível alfabético. Então, vamos ver aqui as alternativas. O nível 1, escrever é reproduzir os traços típicos da escrita que a criança identifica como a forma básica da escrita. O que é isso? Lá no nível 1, de acordo com Ferreiro e Teberoski, A criança vai ter alguns traços típicos, como linhas e formas semelhantes com a esmo, na linha cursiva. Ou seja, por exemplo, ele vai escrever aqui no nível 1, então ele está escrevendo. Isso daqui é escrita para ele. Ele está desenhando aqui e ele está escrevendo. Então, não é o que me apresenta neste caso. Então, ele não está no nível 1. Isso, para ele, é escrever. Ele atribui significado para isso e diz, aqui está escrito, sei lá, papai, mamãe. E aqui, ele já diz que ele sabe escrever seu nome e sabe escrever papai e mamãe. Então, eu não posso dizer que isso daqui e isso daqui é a mesma coisa. No nível 2, para poder ler coisas diferentes, deve haver uma diferença objetiva nas escritas, que é basicamente o que ele faz. Ele pega algumas palavras, algumas letras e reproduz essas letras e diz, olha, isso daqui é sapo, isso daqui é menino, isso daqui é urso. Mas não tem nada a ver com a grafia dessas palavras, mas ele atribui. Por isso que tem uma diferença objetiva nessa forma de escrita. No nível 3, ele atribui um valor sonoro para cada uma das letras. Quando a gente analisa essas palavras aqui, elas não têm valor sonoro. Elas não têm um valor sonoro, até porque nós estaríamos no nível silábico. Então, por exemplo, aqui eu vou escrever cavalo. É assim que ele vai escrever e não da forma como está aqui. No nível 4, mais aprofundado ainda, no nível 4 ele já está lá no silábico. Então, não tem nada a ver com o que está aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, sei lá, vou pegar a palavra televisão. Televisão, ele pode escrever dessa forma. Elevisão. Para ele, isso daqui é televisão. Então, não tem nada a ver com o que está escrito aqui. E o nível 5, então, de acordo com Ferreira e Teberós, que é o nível mais elevado em que a criança desenvolve já uma análise fonética. Então, a alternativa correta é o nível 2. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Questão 5. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão impedir os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição. Então, o estabelecimento de uma relação afetiva, de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade são características que devem ser afastadas das propostas pedagógicas das instituições de educação infantil. Então, uau, sério eu mesmo? Então, cuidado. Então, estabelecer uma relação efetiva com a comunidade local e mecanismos que garantam a gestão democrática, a consideração dos saberes da comunidade, devem ser afastadas das propostas pedagógicas. Isso daqui é um absurdo. Então, de cara, eu sei que a 2, a alternativa, a afirmação 2, ela é falsa. Então, de cara, eu já sei isso. Vamos analisar 1. A 2 é falsa. Ok, correto. Deixa eu apagar aqui. Que pode ser que a 1 seja... Pode ser que a primeira esteja correta. Agora, a 2 é verdadeira? Não, a 2 não é verdadeira. As duas são verdadeiras? Não, porque... Então, só sobrou aqui a B e a D de dado. Então, vamos ver a alternativa, a afirmação 1. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão impedir os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos. Ora, por que ela está errada? Porque você está falando do reconhecimento do espaço. Claro, eu não posso deixar ela sair correndo sozinha. Mas eu não posso impedir esse deslocamento. Muito pelo contrário, eu tenho que estimular para que a criança possa aprender sobre o espaço. Lateralidade, horizontalidade, atribuição dos espaços. Então, as duas alternativas estão incorretas. Está aqui, questão de professor infantil até o quinto ano. Palmeira dos Índios, Alagoas, ADM e TEC. Também da ADM e TEC, mesmo concurso. Questão de número 6. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil devem impossibilitar a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias. Bom, para mim eu já paro aqui, porque isso para mim é um absurdo. Assim como inibir o respeito e a valorização de suas formas de organização. Eu não sei nem o que ele quer. Bom, ele quer a correta. Então, isso é uma coisa muito absurda. Quando você pega coisas absurdas assim, impossibilitar, impedir o respeito, arranca isso, tira isso da sua frente. É vedado ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer quaisquer parâmetros para o atendimento de qualquer artigo da LDB. Eita, é vedado. O que é vedado? É proibido. É proibido ao respectivo sistema de ensino. Sistema de ensino, federal, estadual, municipal. À vista das condições disponíveis e das características locais e regionais, estabelecer quaisquer parâmetros para o atendimento de qualquer artigo da LDB. Arranca isso daqui da sua frente, pelo amor de Deus. As práticas pedagógicas da educação infantil devem criar barreiras que impeçam as crianças de vivenciar experiências que propiciem a interação e o conhecimento das manifestações tradicionais culturais brasileiras. Está errado. Então, alternativa correta. Nenhuma está correta. Muito fácil isso daqui, né? É assim, um absurdo. Continuando na ADM-TEC. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve possibilitar tanto a convivência entre crianças quanto entre adultos e crianças, assim como a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas entre esses indivíduos. Se ele está pedindo a alternativa correta, então, parece que está correta. Vamos ver. Os profissionais da educação infantil devem evitar adotar práticas pedagógicas que promovam o conhecimento das crianças sobre si e sobre o mundo, seja por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas ou mesmo corporais. Ou seja, nesse momento da escolaridade, as brincadeiras, jogos e as crianças devem ser afastados da rotina das crianças. Pelo amor de Deus! Se você me assinalar isso daqui num concurso, olha, eu não vou nem falar nada. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil não devem assumir qualquer responsabilidade de compartilhar ou complementar a educação e o cuidado dado pelas famílias e pelas crianças. Eu já tiraria isso agora. BNCC, LDB, os RCNs, o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, RCNI. E, pelo amor de Deus, vamos se atentar aos documentos. Em outras palavras, a instituição de ensino, nesse momento da escolaridade, não deve responsabilizar-se em nenhum aspecto pelo aprendizado, pela saúde, ou mesmo pela integridade das crianças. Arranca isso daqui. Bom, então só essa daqui está correta, né? Marca a alternativa correta. Nenhuma alternativa está correta. Apenas duas estão corretas. Apenas uma está correta. E todas estão corretas. Então, a alternativa B, apenas uma está correta. Ainda em Palmeira dos Índios, Alagoas, ADM-TEC. A avaliação na educação infantil, opa, vamos lá. A avaliação na educação infantil deve impedir o educador de ter conhecimento das preferências das crianças. de forma delas participarem nas atividades dos seus parceiros prediletos para a realização de diferentes tipos de tarefas das suas narrativas. Olha, eu acho que essa afirmação está errada. Como assim? A avaliação deve impedir o educador de conhecer o seu aluno sobre diferentes aspectos? Sobretudo na educação infantil? Então, essa primeira aqui está errada. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil devem tolher o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, evitando também promover as interações entre crianças da mesma idade e de diferentes idades. Para quem ficou em dúvida nessa afirmação, o que é tolher? Olha só o vocabulário. Tolher é atrapalhar, colocar um obstáculo, impedir, embaraçar. Então, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, arranca ela daqui. Os conteúdos curriculares da educação básica no Brasil devem contemplar, entre outras diretrizes, a da promoção do desporto educacional e o apoio às práticas educativas não formais. está correta, não é nenhuma novidade. Então, essa está correta, nenhuma está correta? Não, tem uma que está correta. Apenas uma está correta? Duas estão corretas, todas corretas, alternativa B. Nove. Também lá da ADM Tech. As práticas pedagógicas da educação infantil devem evitar que as crianças sejam submetidas a experiências que possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, ainda que essas experiências alarguem seus padrões de referência e de identidade no diálogo e conhecimento da diversidade. Essa afirmação, ela é falsa. Nós temos que evitar? Não, muito pelo contrário, temos que estimular. Opa, tem um errinho aqui, esse dois é aqui. A proposta pedagógica de uma instituição de educação infantil deve assegurar a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado com as crianças como algo indissociável, do processo educativo. Sim, é uma das diretrizes da educação infantil. está lá na BNCC, RCNI, maravilha. A avaliação na educação infantil deve evitar a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano da instituição de ensino. isso daqui está errado. Não é evitar, é justamente estimular, proporcionar. Então nós só temos uma alternativa correta. Então está aqui, alternativa B. última questão da ADMTEC. Os conteúdos curriculares da educação básica devem ser planejados considerando as condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento de ensino. parece que está correto, né? A avaliação, bom, se você leu a LDB, se você leu o RCN, se você leu o PCN, se você leu o BNCC, não tem nenhum que discutir em relação a essa afirmação. A avaliação na educação infantil deve contemplar apenas a observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança individualmente. Ou seja, nesse momento da escolaridade, deve-se ignorar o comportamento das crianças em grupos, seja quando estão envolvidas em brincadeiras ou mesmo nas interações do cotidiano da instituição. Eu tenho dúvidas quando eu vejo isso daqui, apenas, somente, nenhuma. Então vamos deixar essa de lado, porque ela está estranha. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve permitir a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento das relações de dominação etária, socioeconômica, étnica, racial, de gênero, regional, linguista, linguística e religiosa. Essa daqui está bem bonita. Marca a alternativa correta. Nenhuma está correta? Não. A três está correta. Apenas duas afirmativas estão corretas? Nós ficamos com base, nós ficamos com dúvida na dois. Apenas uma alternativa está correta? Todas estão corretas. Bom, então, como é que fica isso daqui? Quando a gente vai observar as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que aqui nós vamos encontrar na resolução, então, para quem quiser consultar aí, resolução número 5 de 17 de dezembro de 2009, do Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica. Ela vai fixar as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. O que nós vamos ter? Nós vamos ter lá no artigo 10, no artigo 10, o que deve ser objeto de avaliação da educação infantil. Então, essa questão aqui é uma questão que se remete à resolução 5 de 17 de dezembro de 2009. Quando nós temos aqui esse apenas, esse apenas vai me invalidar essa questão. Porque não é apenas. Tem vários outros itens que depois você pode consultar no documento. Então, o que nós temos? Conteúdos curriculares da educação básica, aqui em Globo, Educação Infantil, deve ser planejado considerando as condições de escolaridade, ok? E a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve permitir a construção de novas formas de sociabilidade, subjetividade, etc. Ok, tranquilo. Então, duas alternativas corretas. A questão é a C. E assim nós terminamos mais um simulado. Eu fico muito feliz em estar aqui com você. Agora eu gostaria de saber de você. Quantas você acertou? Quantas você errou? E principalmente, por que você errou? Isso é muito importante você refletir. Por que você errou? É isso que vai fazer você assinalar a resposta correta e você aprender ou prestar um pouco mais de atenção no que te derrubou ao ter errado a questão. Esse é um exercício fundamental. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. E olha, se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Aqui no canal tem vários simulados, tem conteúdos específicos da parte pedagógica, tem várias discussões, tem a parte de opinião e, é claro, tem a orientação de TCC, se você estiver fazendo a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Tem muito material aqui no canal para te ajudar. E é a partir dessa interação que eu continuo produzindo este material para lhe ajudar. Tá bom? Um forte abraço, bons estudos e até o próximo.